A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu situação de emergência na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais afetada por enchentes e inundações. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As chuvas continuam deixando marcas em Minas Gerais. Durante o dia foram registrados novos deslizamentos e inundações. Até agora, 93 pessoas estão desabrigadas e 783 desalojadas. Uma cratera gigante fechou essa estrada na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse viaduto foi interditado. O trânsito da cidade ficou caótico. Nessa terça-feira, a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu o estado de emergência na capital mineira. Ao todo, já são 21 cidades nessa situação. O estado de emergência permite que prefeituras e governos tomem decisões e façam compras de maneira mais rápida e com menos burocracia. Para a quarta-feira, o alerta da Defesa Civil continua. A recomendação é que as pessoas não saiam de casa debaixo de chuvas fortes e, em caso de deslizamentos e inundações, que entrem em contato imediatamente com os bombeiros e a Defesa Civil do Estado. A tendência para as próximas horas é de que a chuva continue atuando de forma periódica sobre o estado de Minas Gerais, principalmente no centro e noroeste, incluindo a capital. A continuação é de que o estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais e o estado de Minas Gerais.